Tem a ver com quatro e tem a ver com topicalha, com parafernália, com um conjunto de coisas variadas, misturadas, criativas, em quatro pessoas. O Festival Léo Brauer, lá em Havana, a gente tocou o concerto itálico para quarteto de violões e orquestra, sobre regência do próprio maestro Brauer. E esse concerto, o concerto itálico, entrou no disco do próprio Léo, chamado La Mitologia de las Águas. A principal era o do Abreu, o Sérgio e o Eduardo Abreu, que o Sérgio é luthier, ele que construiu os nossos violões. Foi por essa época também, em 93, que eu comprei o primeiro violão dele. Então, eu tenho que fazer 30 anos disso. Todos os violões do Paternalha são construídos pelo Sérgio Abreu, luthier lá do Rio de Janeiro. E esse, em especial, foi feito em 2002. O violão mais antigo construído pelo Sérgio Abreu está sendo tocado pelo Sidney Molina, é o Sete Cordas Canhoto. O violão do Fábio Ramazina é da mesma geração que a minha. E, finalmente, o violão do Cristian Dosa, ele é de 2012, o mais recente. O violão do Fábio Ramazina é da mesma geração que o Paternalha 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 é da mesma geração. Obrigado.